Na fila, fãs ansiosas. Faixas, cartazes, presentes. Elas vieram preparadas para chegar pertinho de Luan Santana. Essa aqui resolveu fazer uma música para homenagear o ídolo. Algumas fãs não conseguiram entrar e o jeito foi tentar dar uma espiadinha no cantor pelo portão. Então, sobrou até para mim que precisei entregar os presentes que elas trouxeram. Dá para adiantar o que tem aqui dentro? Dá. O que tem aqui dentro? Uma carta bem gandona. Pedido de casamento? Também. Luan chegou debaixo de chuva e a gritaria foi grande. Como prometido, entreguei os presentes e ele ainda disse como é voltar para Curitiba. Boa, maravilhoso, cara. Curitiba sempre recebeu a gente bem demais. E aí, tudo bom? Então, estar aqui na Massa FM para a gente é um prazer, cara, hoje. Bom demais. O cantor, que tem feito em média 25 shows por mês, revelou como está a rotina com tanto trabalho. Dá tempo para nada? Para nada, cara. Para fazer shows, só dá tempo para isso. E para visitar as rádios, a imprensa em geral. E a gente tem que conciliar tudo isso aí, né, cara? Tem que ter um momento de diversão, sim. Tem que ter o tempo de folga, só que eu não vou confessar que é difícil. Mas apesar da correria, ele já está trabalhando no próximo disco. No hotel, assim, às vezes eu tenho um tempinho, já estou compondo alguma coisa nova. Até o fim do ano a gente lança um CD para a galera aí. Luan ainda aproveitou para matar a curiosidade das fãs e revelou... Com apenas 19 anos, ele coleciona uma legião de fãs enlouquecidas. Com todos os apostos, Luan também acerta os últimos detalhes antes de subir no palco. Entre uma música e outras fãs iam ao delírio. Luan cantou os sucessos que estão na boca do povo. Muitas das músicas foram escritas por ele mesmo. Por mais de uma hora, ele levantou a galera, que não deu descanso para as máquinas fotográficas. O show está bombando ali no palco e aqui no camarim, dá uma olhada. Os presentes que as fãs jogam para o Luan Santana vão sendo recolhidos aqui pela produção, é isso mesmo? Exatamente, guardamos todos eles. Desperdiça nenhum? Não, não, todos eles são guardados. Principalmente no escritório tem uma parte que reserva só para os presentes que ele ganha das fãs. Na saída, mais gente emocionada. Algumas fãs vieram de Maringá só para ver o show. Ele é mais lindo pessoalmente do que pela televisão. Eu fiquei mais encantada ainda, mais fã ainda, ele é perfeito. E antes de ir embora, ele deixou um recadinho para as fãs. Uma pena que ninguém, que tem gente que não pode estar aqui, né? São poucas as pessoas, é meio limitado o negócio. Mas a gente fica muito feliz. Porque a gente vem em Curitiba, a gente é bem recebido. Obrigado a todas as meninas que ficaram ali fora, no portão. A todos os fãs clubes de Curitiba, toda a galera aí. Valeu! E aí, galera da Mãe GPM!